Dark sim eu fiquei sabendo que o Brookhaven está sendo invadida por zumbis mas eu acho que isso é falso imagina Dark sim Brookhaven sendo invadida por zumbis essa é boa faça é rir aí eu vou assistir o meu anime favorito Dragon Ball Z a saga Majin Buu hoje é o episódio que o Goku pega o Majin Buu solta um o Kamehameha vamos assistir Dark sim nosso episódio aqui de Dragon Ball Z e o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar a atenção todos os moradores da cidade na cidade de Brookhaven isso é uma emergência repito isso é uma emergência Brookhaven está sendo atacada por zumbis até agora não se sabe o que causou essa catástrofe aqui na cidade de Brookhaven a rumores de que a agência secreta esteja envolvida com os experimentos zumbis não saia de casa e não entre e em pânico o exército já está na cidade tentando salvar a todos a qualquer momento voltaremos com mais informações o que Darkzinho Darkzinho então é verdade Darkzinho está tendo mesmo um apocalipse zumbi aqui na cidade de Brookhaven o ataque zumbi com certeza aconteceu saiu até no jornal Darkzinho vamos dar uma olhada na cidade porque Darkzinho pode ser que seja o fim de Brookhaven não vamos vamos lá olhar Darkzinho vamos olhar lá não Darkzinho eu já estou escutando os zumbis aqui na cidade Darkzinho já tem um ali dentro da casa eles podem até invadir nossa casa Darkzinho vamos olhar ali na cidade porque aconteceu mesmo um ataque zumbi aqui eu não estou acreditando eu pensei que era mentira Darkzinho mas parece que está mesmo ah não o carro está pegando fogo Darkzinho aconteceu mesmo aconteceu mesmo é tudo verdade o ataque zumbi aqui no Brookhaven aconteceu mesmo a agência secreta colocou até aqueles cartazes ali e trancou o que é aquilo Darkzinho o que é aquilo tem um zumbi em cima do policial Darkzinho não vamos correr daqui Darkzinho vamos olhar ali na cidade está tudo pegando fogo tudo destruído o ataque zumbi aconteceu mesmo aqui Darkzinho todos os carros estão pegando fogo não o que o carro da polícia também está aqui pegando fogo ele não o que pode ter acontecido Darkzinho aqui na cidade de Brookhaven tem um policial zumbi ali não não e agora o que o que tem um zumbi aqui tá aqui atacando essa moça não vamos correr daqui Darkzinho a cidade não tem um zumbi aqui Darkzinho vamos correr daqui estão todos aqui tá todo cheio de lixo que também na cidade tem zumbis para todos os lados Darkzinho não posso como assim como assim muito lixo o que tem um zumbi aqui atrás Darkzinho vamos para nossa nossa casa não podemos ficar aqui na cidade o carro invadiu até a loja Darkzinho não podemos ficar aqui não não tenho que encontrar um jeito de sair daqui da loja não podemos meu Deus tem um zumbi aqui Darkzinho tem um zumbi aqui Darkzinho a gente acabou morrendo Darkzinho a gente acabou morrendo Darkzinho tinha um zumbi aqui no beco de Brookhaven Darkzinho o que que aconteceu com a cidade eu vou voltar para casa Darkzinho provavelmente vai ter alguma outra notícia no jornal porque o exército não pode não pode deixar isso deixar isso assim Darkzinho aqui em Brookhaven o ataque zumbi aconteceu mesmo não e agora e agora Darkzinho o que que aconteceu aqui na cidade de Brookhaven o ataque zumbi aconteceu mesmo vou aqui ligar TV e ver o que que tá acontecendo e o que que aconteceu que 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 eles vão fazer com a gente Darkzinho estamos todos perdidos com esse ataque zumbi vou ligar a televisão aqui e ver o que acontece Atenção a todos os moradores de Brookhaven permaneçam em casa isso é uma catástrofe aqui na cidade de Brookhaven estamos sendo atacados por zumbis repito estamos sendo atacados por zumbis em algumas horas os militares estarão evacuando a cidade quem não conseguir pegar os carros e avião de evacuação terá que ir até a base militar que fica na fazenda que Darkzinho eles estão já pegando todas as pessoas aqui na cidade de Brookhaven mas a gente veio para casa Darkzinho e a gente acabou perdendo o carro e o caminhão e o avião que levava todos para a base militar Darkzinho só tem uma alternativa vamos ter que ir por conta própria até a base militar que fica na fazenda Darkzinho vamos ter que ir mano como assim um ataque zumbi aqui na cidade de Brookhaven vamos ter que ir até a base militar que fica na fazenda não 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 ASMR Smash Smash fire Smash 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 Smash